O governo municipal realizou na última sexta-feira, dia 1º de setembro, o desfile cívico em Calueiras. Com os desfiles, toda a comunidade escolar pode participar e assim também ter o comércio aquecido. Nossas bandas e as escolas abrilhantaram ainda mais o momento, que foi de resgate e valorização da nossa cultura. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL